Música Meu nome é Luana, eu sou a mãe do Jack da Jade A gente procurou a Cão Cidadão na época porque a gente tinha dois problemas O primeiro era o relacionamento do Jack e da Jade, que era péssimo, ele não respeitava, era agressivo com ela Ela não tinha liberdade nenhuma pra ficar dentro da casa, ela tinha que ficar separada num quarto Porque senão ele ia sempre pra cima dela pra agredi-la mesmo E o segundo ponto é que a Jade tem uma compulsão, ela morde as costas porque ela teve uma queimadura Ela sofreu maus tratos antes da gente adotar ela E ela tem uma cicatriz nas costas que ela acaba poçando com um dente e abre um buraco e se machuca todo Então a gente queria tratar esses dois pontos Quando a gente adotou a Jade, a gente já tinha o Jack em casa, ele já tava com a gente há mais ou menos um ano E quando a Jade chegou, a gente teve um grande susto com a reação do Jack Porque ele ficou muito bravo, ele tava muito irritado, muito agressivo com ela E a partir de então a nossa vida foi ficando mais complicada porque a gente tinha que deixar a Jade separada num quarto E o Jack ficava livre pela casa, porque ele já tinha o costume de dormir com a gente, ficar na casa toda E a Jade tinha que ficar presa no quarto Eu digo que com o adestramento, o convívio dos dois teve um progresso enorme Hoje em dia a gente não tem problema nenhum A gente convive, normalmente a gente viaja, deixa eles dois dias em casa juntos E não tem problema nenhum Eles dormem com a gente na mesma cama Tudo normal Uma vida normal do jeito que a gente queria ter antes do adestramento E às vezes até tem algumas demonstrações de afeto Ele às vezes dá uma lambidinha nela, ela dá uma lambidinha nele Era o que eu sempre quis, tá ótimo Com relação a Jade, infelizmente o caso dela era um pouco mais complexo Porque o que foi diagnosticado era uma compulsão Então só o adestramento não seria suficiente Então ela continuou mordendo as costas e continuou de roupa E há um ano atrás chegou o bônus, a gente adotou um terceiro gatinho Que virou o melhor amigo do Jack E os dois são os meninos da casa que aprontam pela madrugada toda, correm pela casa toda O importante pra gente é que os três estão confortáveis e a gente também fica muito confortável e feliz Eu tenho uma gratidão enorme pela equipe da Cão Cidadão Eu e meu marido, a gente tem uma gratidão muito grande Eu e meu marido, a gente tem uma gratidão muito grande